Imperatriz Crescente O valor de teu sucesso Com vibração de um ideal Apresentas de feita mocidade Com estruturas sem igual A multas por vir e lealdade Imperatriz Crescente Com os batizes do progresso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens constante riqueza Do trabalho de filho e irmão Porque quanto a beleza Recentiva os céus humanos Imperatriz Crescente Com os batizes do progresso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Música 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 Tchau, tchau.